A CIDADE NO BRASIL Tinta Na, ko pate juos Juž pagalmą Okejsti Erecza išgrabyt Išgrabyt Conce Si jūs viskė pratic Tikes Eu sei que é o melhor que eu fiz. Obrigado. Eu sei que... Escolhendo tantos daitos, eu não sei o que eu fiz. Falei. Eu acho que o documento me afiliando o apônimo. Está em cima, né? Hum? Tá... Duas mãos. Eu sei que o asi está. Escolhendo as minhas... Eu sei que o mesmo. Você tem que ficar alemão. Eu fico que vocêange. Porque o pai se tratou para que o chileiro, Escolher para a têcar. Não, não é? Até esse vídeo, estando seus amigos. Até enquanto eu saibamos. Nós estamos acimaos.